Oi pessoal, bom, é o seguinte, hoje eu vou ensinar a vocês a fazerem de 500 ml de pinho sol, que é um produto fantástico que a gente já tem há muitos anos no mercado, a gente vai fazer 15 litros com 1,5 litro. Gente, ah, mas vai ficar fraco, não fica isso aqui, uso completo, o pinho sol, limpeza pesada, ele é super potencializado, então aqui, ele limpa profundamente, remove manchas, protege sua casa, desengordura e perfuma, ok? Ele é muito, muito, muito completo. E a gente vai potencializar ele gastando nada ou quase nada, fazendo de meio litro, 15 litros. Bom pessoal, vamos direto ao assunto. Olha aqui, eu tenho aqui 15 litros de água limpa, água da torneira, ok? Nessa bacia. Vou acrescentar 500 ml de pinho sol, ok? Nossa, que perfume, hein? Esse aqui é o limpeza pesada, uso completo. Vamos acrescentar 100 ml de detergente, desses que a gente usa na cozinha, normal, qualquer um, qualquer cor. 100 ml. Deixa sair tudo direitinho. Vamos lá, deixa eu puxar aqui, olha. Colher de silicone, beleza, não entra não, vai entrar. Agora pessoal, nós vamos colocar 200 ml de álcool, 200 ml de álcool. Nessa misturinha. Vamos colocar uma colher de sopa cheia de sal e uma colher de sopa cheia de bicarbonato de soja, que todo mundo tem em casa. Vou mexer. Gente, não perde nada, 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 nada. Muito pelo contrário, potencializa. Muita gente não sabe, mas esse vidrinho de 500 ml, ele foi, ele está no mercado, mas o próprio fabricante recomenda. É só ler no verso da embalagem, que é próprio para você fazer 15 litros com o meio litro. Então pessoal, eu vou passar para minhas bombonas, 3 bombonas de 5 litros cada uma, e volto na sequência para a gente finalizar esse vídeo sensacional. Bem, queridos amigos e amigas, viram que com 500 ml eu fiz 15 litros de pinho sol. Esse pinho sol é super potente, vai auxiliar bastante a dona de casa. Você pode estar lavando banheiro, piso, azulejo, quintal, varanda, enfim. É muito forte, é bom para tudo, tá? E eu tenho uma outra sugestão, aquelas pessoas aí que estão desempregadas. Que tal fazer para vender e ter um lucro de mil, eu falei mil por cento? Pense nisso. Muito obrigado pela audiência, compartilhe esse vídeo se puder. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.